Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos, para nosso EAD de amanhã, começar a semana em segunda-feira, dia 18 do 5, e vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Todos os dias a gente faz um vídeo, há muita gente chegando nova aqui, e a gente faz um vídeo para as pessoas que acompanham exclusivamente o gráfico, sem indicadores. Se você quiser estudar um pouco mais, saber um pouco mais, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui uns vídeos que são importantes para você estar assistindo e conseguir assimilar um pouco melhor o que é essas movimentações e como você consegue se virar no mercado. Lembrando que para assistir esses vídeos, você deve estar devidamente inscrito no canal, senão esses vídeos não aparecem para vocês. É somente para membros do canal, somente para inscritos no canal. E já peço para vocês um like, deixe um like, ajude, compartilhe com as pessoas esses vídeos, para que mais pessoas possam... A gente pensa assim, ter um propósito um pouco diferente, pensa que o que o mercado fez pela gente possa ser estendido para mais pessoas. Não vemos o mercado como um comércio, nada, a gente vive disso aí, gosta demais do mercado e tenta passar a parte do caminhar para a pessoa tentar viver disso aqui da forma mais rápida e eficiente possível. Porque tem muitos interesses aí no mercado, muita coisa envolvida e se for feito de uma forma... Um caminhar assim, um passo a passo mais firme, mais inteligente, lógico que a gente não tem como poder ajudar aquela pessoa que é limitada pessoal, Aquela pessoa que pensa pela cabeça dos outros, pensa pelo interesse dos outros, se frustra e acha que isso aqui não funciona. Aquela pessoa que realmente nada vai dar certo nunca. Tem gente que não dá certo, né pessoal? Tem gente que não consegue, tem gente que é um mero espectador da vida. Então, se você não quiser ser um mero espectador da vida aí e fazer a sua própria caminhada aí, é uma chance aí para quem quiser, é lógico. A gente não pode chegar e falar para o cara que ele tem o que fazer ou que ele não tem o que fazer. Cada um, a partir do momento que você é um cara maior de idade, você tem que escolher o seu caminhar. E a gente, de maneira mais franca possível, passa todos esses conteúdos para vocês, para que vocês estudem bastante, entendam que você tem esse tempo para você aprender, conhecer. A gente também entende que muitas das pessoas são um pouco... Elas se bastam, né? Elas acham que elas sabem tudo. Elas agem de forma jocosa com os outros. Elas acham que elas são muito fortes. Só que a gente entende também que esse tipo de pessoa usa isso devido a grande fraqueza que elas têm. A grande fraqueza, uma máscara, uma barreira de proteção pela fragilidade que essa pessoa tem. Geralmente é isso aí que acontece. E se você conseguir você se livrar de gente assim, você consegue evoluir demais na vida. Eu falo isso por mim, tá? Eu nunca falo muito de mim, mas eu falo isso por mim. Graças a eu não seguir pessoas fracas, graças a eu não seguir ideais de pessoas medianas, eu conseguir dar saltos muito grandes na minha vida. E eu não... Eu desejo sempre para o próximo aí um caminhar mais suave. Não tão difícil como quem já passou antes. É... Vai passar assim por um caminhar difícil de quedas e sacrifícios. E eu acho que não tem necessidade. Quando já tem um caminho... Logicamente, tem gente que é o que eu falo. Tem gente que não tem a cabeça ainda preparada nem para o básico. Mas que... Se você já começar a semana, por exemplo, entendendo que você tem a segunda, terça, quarta, semana. A semana não começa e vai direto para sexta-feira. Então, você vai ter que manter um passo a passo até nisso. Você vai ter que entender que sua boleta não começa no 5 mil reais. Você começa no zero, igual todo mundo. Todo mundo começa com a mesma boleta. O sol nasce para todo mundo. A sorte... Eu ignoro completamente a sorte. Mas tem gente que ainda usa a sorte como algum... algum meio de que dá certo ou não. Eu ignoro totalmente a sorte. Tá? Apesar de saber que ela existe. Ela existe. Só que a gente elimina isso aí com gerenciamento de risco. Um planejamento. E você pode, a partir de agora, na segunda-feira, começar um planejamento para a sua vida. Para a sua... Para a sua vida no trade. Para a sua história melhorar. Desculpa falar sobre isso. Só que... É interessante você se programar suas coisas. Mesmo porque nesse momento... Dia 15 do 5... Dia 17 do 5 de 2020. Amanhã dia 18. Estamos vivendo um período de pandemia. É um precedente de uma crise enorme. É um precedente de uma crise enorme. Há anos atrás. Desde quando a gente começou aqui no YouTube e tudo mais. Ou até antes. Que a gente... Com muitos amigos que tentaram entrar no mercado e entraram. E hoje estão super bem sucedidos no mercado. Isso 4, 5 anos atrás. 6 anos. 7 anos. Tem vários amigos que entraram junto ali também. 8, 9, 10 anos atrás. Muitos já vivem muito bem disso aqui. Só que tem pessoas que estão conhecendo o canal. E que poderiam já chegar e já estudar e ir direto ao ponto. Mas elas são influenciadas por terceiros que têm interesses. Interesses em corretor. Interesses isso. Interesses em vender curso. Interesses... Só isso. O meu interesse aqui é o seguinte. A gente está lançando sementes. Eu falo isso sempre e vou falar de sempre. Não mudo meu discurso nunca. Nunca mudei. Tanto é que o meu... Quem é meu parceiro é sempre meu parceiro. Quem não é meu parceiro não está comigo. Eu nunca sacanei parcerias. Nunca usei parcerias. Não sou de falar que um cara é bom. Depois de repente falo que o cara é ruim. Aí eu percebi isso em muitos caras aí. Youtubers aí. Que fazem muita gente perder 3, 2, 3, 4 anos da vida aí. E aí depois a pessoa entra aqui no IAD. Com uma semana já começa a ver as coisas. Com um mês já fecha o mês positivo. Já vira tudo. Tá? Mas ficaram seguindo aquele monte de conversa fiada. Vocês ficaram numa nuvem. Aí você tem que sair um pouco dessa nuvem. Tirar. Não está dando resultado cara. Você vai perder um ano. Dois. Tá? Então você tem que acordar. Quanto antes você acordar é melhor. Tá bom? Principalmente esse cara que não tem resultado. Não te mostra... Mostra uma... É iniciante. Na verdade é um iniciante que... Que está te mostrando uma maneira... Sei lá. Dele ver as coisas. Que não vai funcionar para você também. Existem maneiras ineficientes e inteligentes de estar operando. E de fazer resultado. Lembrando que... Resultado não vem da noite para o dia. E não é... Não é feito de qualquer jeito. Tá bom? Mas vamos aqui para o estudo aqui agora. Tá? É... Vamos começar aqui com o mini índice. O que a gente tem no mini índice aqui? Pra gente aqui pessoal. O mini índice é... Vamos agir da seguinte situação aqui ó. Ele pode abrir aqui ó. Vim testar esse ponto aqui. Não ultrapassando esse ponto. Ele pode vir até aqui ó. Às vezes nesse ponto aqui. Tá? Voltar aqui. Testar esse ponto. Tá? Não ultrapassando esse ponto. Ele pode voltar a cair. Tá? Pode voltar a cair aí. E ultrapassando a gente vai além. Tá? Algo nesse sentido. Se... Ele abrir aqui nesse ponto aqui. Ele abrir rompendo esse ponto aqui ó. Ele pode dar uma testada até esse meio. Abre testando esse ponto. Ele pode trabalhar aqui ó. Nessa região aqui. Tá? Ele pode trabalhar nessa região. A partir do momento que ele ultrapassa esse ponto aqui. Ele também vai ter outro ponto forte segurando aqui. Ele pode testar esse ponto. Voltar até aqui. Voltar até aqui. Depois romper essa alta aqui. Vim buscar esse ponto. Pode acontecer. Tá? Se não. A gente segue com ele. Por enquanto. Quando está consolidado. Ele tem essas movimentações. E é aqui que vocês sofrem um pouquinho. Tá? Então a gente segue aqui ó. Rompendo aqui ó. Rompendo esse ponto. A gente segue a tendência aqui ó. A gente segue a tendência de baixo. Se ele continuar. E vai com ele de boa. Ele só pode dar às vezes essa repicada e não passar desse ponto né. Dessa repicada e continua. Tá? A gente observa isso aqui. No índice. Tá? Vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui pessoal. O que pode acontecer? Ele abrir aqui. Dá uma lateralizada. Dá uma lateralizada aqui ó. Peraí. Deixa eu marcar certinho aqui. Vocês vão ver. Eu sempre marco muito detalhado. Tá? É. Se você não quiser ver o detalhado. Não tem problema. É só vir mais ou menos do ponto até o ponto que. Que você. Que ele romper. E. Você consegue seguir com ele. Lembrando que as pessoas querem pegar trades perfeitos também. É. Toma cuidado com isso aí do dia. Que você vai. Que você vai fazer o. O. O trade né. Às vezes o mercado não vai estar tão perfeito. Tá pessoal. Às vezes o mercado não vai estar tão perfeito. Então a gente tem essa possibilidade de ele vir buscar esse ponto aqui. Tá? Ou de ele lateralizar mais um pouco aqui ó. Tá? De ele vir aqui. Lateralizar aqui. Estar esse fundo. E novamente. Fechar um pouco nesse ponto aqui ó. Novamente. Tá? Lembrando que rompendo esse ponto aqui. A gente vai buscar uma alta. E continuar alta. Tá? Rompendo esse fundo aqui. Rompendo esse fundo. Ele ainda pode voltar a testar aqui esse ponto. Rompe esse fundo. Testa aqui. Volta a buscar esse ponto. Perdeu esse ponto aqui. A gente tem um ponto aqui. Para estar trabalhando com ele. Tá bom? Então é. A gente vai trabalhando dessa forma aqui. Tá? Ainda. Ainda está buscando uma altinha. Apesar de ter enfraquecido. Tá? Apesar de ter enfraquecido. Ainda está buscando uma altinha aqui. Tá? Ainda está na alta ainda. Tá bom? Observa aqui pela tendência aqui. Levemente na alta ainda. Tá? Apesar de consolidado ou rompido aqui. Na consolidação. Tá? Agora para quem quiser entender aqui o movimento. Ele pode buscar aqui. Tá? E continuar a tendência de alta. Ele pode buscar aqui. Tá? Romper esse fundo. Volta a testar. Esse ponto aqui ó. O meio aqui. Tá? E buscar uma baixa aqui ó. Tá? Ou ficar um pouco mais lateralizando entre esse ponto aqui. E esse ponto aqui ó. Pode lateralizar nesses pontos aqui. Esses três pontos aqui ó. Só para facilitar aqui ó. Esse. Esse. E esse. São pontos principais aqui. De operação. Tá bom pessoal? A gente vai seguindo com vocês aí no EAD. Tá? EAD B3. Para quem quer entrar no EAD B3. É. Só entrar aqui ó. Nossa sala do EAD B3. É. Só entrar no site aqui ó. www.shaketrades.com.br. Tem os EADs aqui ó. Tem os EADs aqui ó. Só clicar no EAD B3 aqui. Aí você entra e acompanha com a gente todos os dias aí. O mercado. Tá bom? Vamos para cima. Vamos estudar. Deixa o like aí. É isso aí pessoal. Um abraço e boa semana para vocês. Bom curso para vocês. Mais uma vez obrigado. Um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso.